Aqui era muita metralha, muitos entulhos que o pessoal colocava e aí a gente tomou essa iniciativa de poder fazer essa limpeza. A prefeitura tirava o entulho, quando era no outro dia estava do mesmo jeito, aí o pessoal se reunia, chamava a prefeitura, tirava a metralha e depois colocava novamente. Se nós que somos moradores do bairro não fizemos, não devemos esperar só pela prefeitura, claro. Nós que somos moradores temos que ter nossa iniciativa. Todos os dias o carro passa, leva o lixo, recolhe e aí a gente fez a nossa parte. A população tem que utilizar o contêiner no dia da coleta para facilitar e evitar que o lixo fique exposto. É importante que a população coloque somente o lixo domiciliar que é gerado na sua própria residência e evite estar colocando metralha ou entulho.